Coromandel teve seu nome levado para Minas Gerais e para os quatro cantos do Brasil com o cantor e compositor Gerson Coutinho da Silva, o famoso poeta Goiá. Natural de Coromandel, o artista levou suas histórias e representou a cidade por diversas regiões. Por isso, sua cidade natal não poderia deixar de homenagear um de seus expoentes. No último sábado, dia 18 de janeiro, a Casa da Cultura recebeu artistas de Coromandel e da região que homenagearam Goiá e cantaram suas canções participando do décimo festival Canta Goiá. Neste ano, foram 13 apresentações, sendo três destas premiadas. Seguirei devagarinho pra onde a saudade mora Canta, canta para mim, meu primeiro amor querido